E esse é um lagartixo Você vai virar um lagartixo hoje? A gente vai fazer no seu cabelo? Sim Cabelo super verde! Então vou deixar um cabelo muito verde aqui ó Corte blindado hoje No Leopoldinho Fala assim, vou fazer o corte blindado Esse é o corte blindado Ele é muito fofo, não tem como Hey bro, eu sou o Joãozinho Pra você que não me conhece, eu sou o Joãozinho E pra você que não é inscrito aqui no canal Já se inscreve aí no canal, vai aí embaixo Rumo a 4 milhões, bro Gente, eu tô aqui na casa da Luísa Dá oi amor Faz um Dab for Haters Dab for Haters É que é bem importante Dab for Haters Dab haters Gente, é o seguinte Muita gente pediu pra mim fazer o corte blindado no meu cabelo Sabe? Pra mim fazer em mim ou trollar alguém fazendo de alguém dormindo Sei lá O que é que eu faço? O que é que você faz? Eita! Bichinho embaçado Porra! E aí basicamente eu vou fazer o corte blindado No irmãozinho da Luísa Que é o Leopoldinho Que é essa coisa fofa aqui que vocês tão vendo Ele tá pra lá e pra cá agora, bro Só que ele não queria fazer esse corte Então a gente teve que falar que ele ia virar o largaticho Que é de um desenho que eu não faço a menor ideia Quem seja o largaticho Só que a gente vai fazer o corte blindado hoje no Leopoldinho A gente vai precisar de laque, de tinta pra cabelo E de gel É isso E um pente E um pente também E um secador Mas o secador a gente não sabe se ele vai deixar Quem que tá pronto pra fazer esse super cabelo? Eu também tô pronto A gente vai fazer em mim e você, tá bom? Eu quero ser o largaticho Você vai virar o largaticho agora A gente vai só arrumar esse super cabelão seu agora Gente, eu vim aqui de cabelo verde pra falar do aplicativo Like pra vocês É, meio que vocês já tem um spoiler desse cabelo blindado aqui Que não foi em mim, que foi no Leopoldinho Gente, o aplicativo Like é um aplicativo onde eu faço dublagem de músicas Eu faço vídeo de comédia, faço vídeo com a Luisa, com o Leopoldinho Com a Maria, com todo mundo, com a minha mãe Vários vídeos lá E se você ainda não tem um like no celular É só você clicar no primeiro link da descrição Tem pra Android, também tem pra iOS Me segue lá no like Meu perfil no like é Arroba o Joãozinho também Perfil tudo de boa Tudo de boa Vou deixar passar um vídeo do like aí Só pra vocês verem mais ou menos Como é que é os vídeos que eu produzo lá no like Nossa, você parece ser muito legal Ai, sério, obrigado Só parece mesmo Então é isso, rapaziada Dev for Haters Primeiro link da descrição Baixa o like É nóis Tamo junto, bro E fica com o vídeo aí do cabelão blindado Nossa, tô com a mão toda suja Já baixou o like? A gente tem paint A gente tem lá aqui A gente tem gel Secador Mano, tem a principal Que é a tinta spray Mano, a gente tem tudo Só não tem tinta spray Que é o mais legal E agora a gente tá indo no mercado Aqui pra gente ver se a gente acha Pelo menos umas duas cores Tipo um rosa e um vermelho Tá tendo uma briga ali Tá, vou guardar a câmera Vou guardar a câmera Mas daqui a pouco eu volto Meu, a gente sofreu pra achar essa tinta Mas a gente conseguiu achar E a gente queria da cor verde Mas a gente achou só da cor amarela, bro Mas ele vai ser um super PJ Masks Super PJ Masks E agora eu vou mostrar os ingredientes Pra gente fazer o corte blindado No Leopoldinho Primeiro ingrediente Gel, né? Porque a gente tem que passar gel O cabelinho dele, ó Pra ficar super lindinho Laque Porque o laque vai endurecer mais ainda Tipo o gel já vai deixar duro Mas o laque vai endurecer mais ainda O pente Pra gente fazer o penteado E por final A tinta Essa super tinta Pra deixar o cabelo dele Meio degradado Tá escrito o que? Descrito Então tá bom Tá gravando já, hein? Então, Joia Fala aí, pessoal Se inscreve no canal Pessoal Se inscreve no canal Olha a câmera Então, ó Vamos fazer esse penteado agora Nos cabelos? Então vai Gente, primeiro de tudo A gente vai passar o gel Só pra gente tentar arrepiar Um pouco o cabelo dele Ó, calma Depois você passa Faz a finalização Eu vou fazer a parte grossa E a Luísa faz a finalização Ó, gel na mão Esfreguei Vai ficar gelado, tá? Ai, que legal Tá arrepiando Tá arrepiando já Vamos fazer o corte Do super herói Eu, Poudinho Você queria ser um super herói? Sim, eu quero ser o homem de ferro Então a gente vai fazer o corte do homem de ferro, tá? Olha você aqui Esse é o cabelo do homem de ferro normal? Como assim? Eu não entendi É, a gente vai fazer o melhor cabelo, tá? É o cabelo do homem de ferro normal Ele fica de ferro Ele fica careca É verdade Leopoldinho Deixa eu fazer Que você tá fazendo tudo errado A gente pode passar o secador Pra você ter medo? Eu tenho medo Só um pouquinho? Sim Só um pouquinho eu posso passar? Não Tá bom Tá bom Então eu posso fazer? Não O Leopoldinho tem muito medo do secador Porque faz muito barulho Aí ele não quer deixar a gente passar Que pena Não vai A gente vai tentar fazer o corte blindado Gente, mas sem o secador Vai ficar mais difícil a gente fazer Vou colocar mais gel pra ficar melhor Gente, a gente tá sentindo o cabeleireiro aqui Olha o João Eu tô me sentindo super cabeleireiro O gel não vai deixar duro, Amor Esse gel não é bom Não, mas é gel pra arrumar o cabelo Sabe, não é gel pra deixar duro Não é gel cola Ficando lindo, Leopoldinho? Tá, você tá virando o melhor super herói Ah, o Leopoldinho? Leopoldinho vai ser o último, tá? Olha pra você aqui, ó Na câmera Eu vou passar Você passa a escopa Tá sério Sabe, desgraça! No Leopoldinho Eu quero o Leopoldinho É no final, Leopoldinho Você vai ficar com o melhor cor Você vai deixar eu passar um pouco o secador? Se você deixar eu passar um pouco o secador Você vai ficar com esse clique mais rápido Não, não Eu não quero o secador É muito forte Tá bom Tadinho, tadinho Até quando eu passo o secador Você fica bravo? Olha pra câmera Olha pra cá Gente, o câmera dele tá muito arrepiado, sério? Tá muito arrepiado, gente Isso aqui não vai ficar blindado Por causa do secador Mas vai ficar bem legal, colorido Vai A gente vai dar o nosso melhor Tá endurecendo agora Tá endurecendo! Por que você tá com essa cara de triste? Fica feliz, amor! Quando a minha mãe fala que pra eu tirar foto com a família Leopoldinho é o melhor Deixa eu ver Tá vendo lindo? Tá ficando duro É, mas é Então, você vai que nem o super-herói Tá bom? Depois a gente tira no banho Tá bom Não precisa sorrir, amor Ele gosta de ser feliz Não, ele tá sendo forçado Calma, gente A gente vai ter que esperar um pouco aqui Por que a gente não pode passar o secador Então Nossa, eu inalei o lá aqui Agora quase tomou Como você tá se sentindo com esse cabelo super-blindado? Cabelo de... Homem de ferro É do Homem de ferro do mal? É Aí já vai passar ainda o amarelo, hein? Tá bom Do Homem de ferro do mal? É o Lysclick Clique Quer que a gente passe um pouco? Só pra você ver? Sim Gente, olha como tá Tá tudo arrepiadinho E ó Tá durinho Só não tá muito duro Mas tá bem duro por causa do laqueio Como você tá se sentindo, amor? É agora, hein? O corte super-blindado Calma Tem que chacoalhar antes, ô doido Tá ficando, ó, tá ficando meio verde Tá pegando na câmera? Tá É verde É verde Eu tô passada, chocada É o larga-tixo Põe bem a frente Você tá vendo como você tá ficando? Tá feliz? Tá verde Tá verde do larga-tixo O João tá se sentindo muito cabeleireiro Olha a cara dele Depois de como você tá se sentindo Tá feliz? Nossa, minha mão nem tá de boa, não É, tá de boa Mano, venderam amarelo pra gente Não, mas é amarelo Por que é amarelo? Não, não sei que é amarelo Mas por que tá verde no cabelo dele? Porque o cabelo dele é preto, muito preto Olha pra lá, pra câmera Ah, você gostou? Gostei Cabelo blindado do Leopoldinho Vamos testar alguma coisa pra ver se o cabelo fica, ó Vamos testar a lata de spray primeiro, ó Blindadão Tá blindado esse cabelo aí, hein, Leopoldinho O que você achou do seu novo corte de cabelo blindado? Mas ela tá muito verde Mas você não gostou de verde? Gostei Então Você gostou? Você quer ir pra esporte? Água, qualquer coisa Você quer ir pra escola assim? Imagina você na escola assim? Todos os meninos vão ficar, nossa, com mulher Ele é o larga-tixo Before haters, Leopoldinho, bro Não Leopoldinho, minha cara tá ficando verde O que que é isso? O que que a gente acha de colocar o spray verde no jogo? Eu Olha Olha Eu fiquei amarelo Olha, Leopoldinho Amor Você passou na orelha dele Vamos lá mostrar pra sua mãe? Vamos lá O legal é que o Leopoldinho descobriu que passar tinta em mim ia ficar amarelo Ele começou a passar o cabelo em mim, eu tô toda amarelo agora Legal Se passar o cabelo da pessoa, a pessoa vai ficar toda amarela Ele tá perguntando por que o cabelo dele é verde e quando passa na pessoa ele fica amarelo Eu não sei não Príncipe É o cabelo do larga-tixo O que aconteceu com você? Gente, ele se transformou Tá o cabelo do Coringa É demais Ele ficou amarelo ou ficou verde? Olha lá, ficou muito fêmea Por que ele tá baixando o cabelo? É o cabelo blindado, amor Arrepiado Seu cabelo super blindado e verde O que que é isso? Ele é o Leopoldinho Você tá com esse super Sai pra trás O que é esse super cabelo blindado correndo atrás de mim, bro? Ele quer me sujar, ele quer me sujar Ele quer passar o cabelo Olha ele correndo Ele quer passar o cabelo em mim Só pra mim ficar amarelo assim Que nem eu, ele vindo com o cabelo em cima de mim Não Passa o cabelo na Luisa Passa na Luisa Não Passa o cabelo na Luisa pra ela ficar amarela Não Pisso, Leopoldinho Deixa eu ver se ele ficou amarelo Aí ficou amarelo Passa o cabelo, é cabelo Passa o cabelo na cara dela Leopoldinho Tá saindo já o verde Tá, também tá tudo em nós Ele não para de passar na gente Agora parou de ficar verde Vamos passar mais uma camada de tinta? Sim Então, vou pegar Eu vou passar mais lique-lique No cabelo? Sim Pra ficar mais verde A gente tem que arrepiar ele, tá bom? Tá bom Então, vou passar aqui Ai Doeu? Mas é pra ficar que ele tá duro Tá blindado Olha aqui pra mim Ó Verdão de novo Ah, alço Ficou verdão de novo Ficou verdão de novo Agora vamos passar na Luisa de novo Pra ela ficar amarela Então corre Vem comigo Vem, vem, vamos Meu Deus A Luisa vai querer me matar Só um pouquinho Deixa ele passar só um pouquinho Na ponta Vou pra escola amanhã Não foi O que agora, Leopoldinho? Passa o cabelo nela Passa o seu cabelo nela Passa na mamãe Não Passa na mamãe Ele quer passar em você Passa na mamãe Eu vou passar Mãe, fala pra ele passar em você Daqui Quer que eu fique com o cabelo igual o seu? Eu vou passar igual amanhã Vai, amor Olha ele que agressivo Ele quer passar Ele quer passar Passa na mamãe Aqui em mim É a mão que minha mãe quer Vai ficar com o cabelo Vai ficar com o cabelo Vai dois largatichos Ai, você tem que ser loira Mas vai ficar verde Deixa eu ver Quase Tem que passar mais forte Vou apertar pra você Ai, minha mãe é nervosa Deixa eu ver Sabe por que eu sou a melhor Acho que eu sou a sua É a doão Ficou verde Bom, a minha mãe é uma mulher tatuada agora Olha que tatuajona De arco-íris Pronto, Leopoldinho Agora ela tá verde que nem você Dois largatichos Largatichos mãe Largatichos filho Eu quero ser igual o meu Você quer eu igual o seu? Sim Vou passar, tá? Eu vou ter que virar o largaticho Que nem o Leopoldinho Aí, agora Tá igual a você? Sim Só a Luísa que não é igual a gente Tá vendo ela ali, ó Então que time que ganhou? A gente ganhou Nem era um desafio Mas a gente ganhou Cê é o bichão mesmo, hein, doido Gente, esse foi o vídeo Do corte blindado do Leopoldinho O meu corte não ficou blindado Porque o meu só passei a tinta O meu também não ficou blindado Mas olha o do Leopoldinho Deixa eu ver Ó Tá quase blindado Não tá tão blindado Mas tá blindado, bro Deixa o like, se inscreve no canal É nóis Valeu, pulos, rapaziada Tem que fazer Ai, meu furo Acabate com tudo dentro do meu Eu furo Deixa a gente Ah, bro Como se desliga? Você come que desliga? Sim E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti